A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o que eu não tenho que fazer, eu não tenho que fazer isso. Após? Ah, agora você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Dois? Dois. Dois. O que você consegue fazer isso. Você tem que fazer isso. Pôo. Eu não tenho nada de ver, mas não tem nada de ver. Mas você não tem nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Ah, caral! Não é que eu estou comendo. Ah! Como você está? Eu estou comendo a minha vida. Eu estou comendo. 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 Apô! Apô! Nestração, não é? Myéam, Monce. É umoro зовут. Eu estou comendo. Eu estou comendo comigo! Não! Eu quero dizer que estou comendo. Diz,acakulo! Acabá Queém? Não? Eu não fui pra sempre. Deixar İllias. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, o que é 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 Não, não é isso aí? O que é isso? Apesar de estar na comissão, o que nunca mais rende no seu pai. O que você já está vendo? Apesar de ser um filho, o que você precisa de nós? Agora, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer, eu quero dizer que você precisa de um filho. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Mas não há mais um frio, mas não há mais uma coisa que se chama. O que é que a gente faz? Eu não sei se você quiser. . 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 Se inscreva no canal, onde você está assistindo? É isso aí. Você não sabe se lembra de um filho? Você já sabe se concentraram? Sim. Você sabe se sentar aqui? Nada mais para mim. Você nunca vai virar aqui. Você não deve ir lá para mim? Não, não está? Não há nada. O que é isso? O que é isso? Oh, é um dia que eu tenho. Não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada. Há. leagues. Não tenho o presidente. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Pode ser. Não há ninguém. Pode ser. Ele vai lá. Ele vai lá. Cadê? Cadê? Eu. Eu... Você acha que... Deveria se fazer com isto. Isto? Hum, eu não quero dizer isto! Picio que você? DCir好了 ir para você? Os não mandou você isso, gente... Mas... Não gostei... Não, 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 não. Isso... É isso aí. Ei, pai... O que você... O que você quer dizer? Você não vai ter que ver com isso. Não, não vai? Se você não vai ter que ver com isso, ela vai ter que ver com isso. Sim, sim. A gente não vai ter que ver com isso. O que é que você achou que é o que você achou? Fiquei. Eu vou fazer isso. Como você vai fazer, eu vou fazer isso. É isso aí. Sim, sim. Apenas, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não se dá para levar mais um pouco. Então, o que é isso? Isso é um pouco. É um pouco. Não é uma coisa tão rápida, não é? Não é? Não é? O que é isso? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL